Notícias. Interativa. Agilidade na informação. Doutora Carmen Bruder, médica, agropecuarista em Cocalinho. Ela se manifesta dessa forma sobre o encontro de ontem sobre o zoneamento ambiental que atinge a economia no Araguaia. Foi um dia de grata satisfação para nós, um dia muito importante. Nós lançamos, fizemos a formalização do nascimento da FAVA, Associação dos Fazendeiros do Vale do Araguaia, em Cocalinho, em parceria com o Sindicato Rural de lá do Cocalinho. E foi um evento de extrema importância, porque, primeiro que nós, graças à divulgação de mídia, graças ao apoio grande que a Interativa nos deu, explicando para a população o que está acontecendo e trazendo a presença até nós, não só de fazendeiros, mas da sociedade interessada. Nós tivemos conosco o deputado estadual Eugênio, tivemos a prefeita de Ribeirão Cascalheira, o prefeito da Canarana, o prefeito da Querencia, que é do consórcio de municípios do Vale do Araguaia, a vice-prefeita de Água Boa, algumas outras pessoas ligadas à administração pública de forma direta ou indireta, de forma que a reunião teve um respaldo político muito grande, o que permitiu que a associação nascesse muito forte. E nos permitiu, durante o evento, que foi um evento bastante agradável, explicarmos para todos o que realmente acontece, como que essa consulta pública de zoneamento sócio-econômico-ecológico é descabida nesse momento. Como que alguma coisa que vem rolando desde 2008 e agora, em 2021, é preciso fazer uma consulta pública de afogadilho, no meio de uma pandemia, com quase todo mundo em home office e sem dar condição às pessoas de entender o que está acontecendo para então opinar num sistema de internet que é difícil de usar. Quer dizer, é descabida essa consulta desta forma, neste momento. E nós vamos nos posicionar em relação a isso. A Associação dos Fazendeiros, que é de todo o Vale do Araguaia, o Sindicato Rural de Cocalinho, eu acredito que os demais sindicatos rurais e os deputados, os prefeitos que lá estavam e os senadores que certamente os deputados vão acionar e os deputados federais. Então houve uma explicação bastante clara e bastante sem muito lero-lero, porque já teve tanto zoneamento, já mudou tanto, tem tanto mapa aqui, ninguém está entendendo direito mais o que acontece. Mas uma coisa é fato, o Vale do Araguaia é um vale que durante anos, décadas, foi o Vale dos Esquecidos. E nós só fomos lembrados quando colocaram essas restrições absurdas sobre a nossa produção, alegando conservação ecológica, o que é uma grande bobagem, porque destrói o nosso sócio econômico. O ministro Tarcísio, da Infraestrutura, justificou na fala a construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste no Vale do Araguaia pela produção de grãos que ele espera do vale, que é da casa de 16 milhões de toneladas. Então, por que nos cercear do direito de produzir? Tivemos também uma apresentação muito importante, técnica, do engenheiro Otton Nascimento, que foi secretário de Planejamento, tem propriedades também, produz arroz irrigado no Vale do Araguaia, do lado de Goiás. e trouxe para a gente com clareza como é que é possível fazer com que a natureza reaja positivamente, produzindo, como os pássaros aumentam, os animais aumentam, a própria umidade do solo aumenta quando a gente consegue fazer um sistema de uso sustentável e racional do solo e da região. Então, de forma que, se eles conseguissem passar o mapa, o zoneamento que eles querem passar hoje, que eu acredito que não conseguirão, até porque nós temos elementos técnicos e elementos jurídicos e força social e elementos econômicos para mostrar que não tem cabimento. Não tem cabimento, nesta altura, querer acreditar que o Vale do Araguaia é composto de argila, água e bicho, como está relatado em algum lugar desse zoneamento. Então, nós cremos que juntos nós vamos vencer e vamos mostrar a importância do Vale do Araguaia para Mato Grosso e para o Brasil e para o mundo, produzindo com sustentabilidade. Quer saber tudo o que rola na região? Acesse noticiasinterativa.com.br Mato Grosso Mato Grosso